Música Música É tudo isso, não é? Não é nada que você tiver 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 Você tem que ficar em casa É tudo que está fazendo E o que é o que é o que é o que é o que é? E eu que o Kiki, eu não me engano e ele sei que jamais foi O que você me engana, e tudo mais é bom Quinto, e eu chego na hora Baby's baby's good Baby, 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 school Yeah! Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.